Aí deu o pé que já começa a se ligar E dessa vez as emoções vão começando Estamos já na Arapiranga Sequência pra dançar, hein Vamos ver o parceiro chão de areia, também tem nada Obrigado, meu parceiro Todo mundo curtiu o namorado com a gente dessa feita Nossa última parte aqui em Arapiranga Nossa terceira noitada Vamos ser convidados pra chegar pra cima Vai, galera, vai chegando em peso, vai Já já tem um dia Hoje o Batista prometeu que é na forra, hein Vamos curtir o namorado com a família Só não vai, não vai Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Chega de tanta enrolação Eu vou partir pra outra Meu parceiro naguinho Olha meu irmãozinho pra cima Já cansei de andar atrás de você Tem tantas por aí Querendo me conhecer Agora vou escolher Com quem eu vou ficar Quando você perceber Vai ser tarde demais Na vida é assim Não podemos perder Porque é simplesmente do jeito que a do Migueira perde E a gente vai tocando pra você Agora tu fala pra mim Quem que chega pra detonar? Tony Saud Olha a risada a tela, meu irmão! Já que acendo tudo, vai! Três Corações, todo mundo com a gente! Obrigado, galera! Eu gostava do poder de poder ser... Tem dias de muitos sucessos, esta feita! A situação de uma baixa aqui em Arabiranga! E a gente já pretende fazer a Valdez! Albert Alves! Mais também não esquecendo que em Réveillon Deu um mega Alves som em Corumpati completo! Adicional, festão de Réveillon em Corumpati! Essa feita aqui em DETONO é o mega! Música 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 Bora, Cabeludo! Tudo não era assim, hein? Música 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 Bora pra cima na ABC Ele chegou, o Jovem Dizem na Alpe de Alpe Lá Cueco da Lá Cônia Caqueado de bom Obrigado, parça do clube, pescando Todo mundo com a gente, obrigado, galera Vai no caqueado, começa no caqueado Já começa a se ligar que eu tô na área, vai Na Alpe de Alpe DJ Claudinho, sempre procurando fazer o melhor Família Aranha, todo mundo com a gente, obrigado Olha meu parceiro Júnior Aranha, tá só no caqueado, meu irmão Júnior Aranha, por ali que vem, valeu parceiro Bora, Cassiano, brother Uma sequência Pra aquecer o nosso miguel, vai se ligando aí, vai Get the cat, get the cat Get the cat, get the cat Get the cat, get the cat Get the cat Get the cat, get the way and it's causing a muck Somebody's pussy cat, get the way and it's running a muck Somebody's pussy cat, get the way and it's behaving bad Somebody's pussy cat, get the way and it's driving them mad They want me to hold it down, get the cat They want me to hold it down, get the cat They want me to hold it down, get the cat Get the cat, get the water Get the cat, get the way and it's causing a muck Get the cat, get the way and it's causing a muck Aí tu vai dançando, você ligando Que nosso migueiro é a piranga Eu vou achar meio teu digital pra que eu sei, galera Bora, amor, né Albert Alves Sala, Albert Fomei de areia, todo mundo com a xixi, obrigado Bora, que é só o patrão na areia Bora, que é só estamos conversando tudo, vai Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Meu amor, estou muito cansado. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Quero ver o que é a próxima mancata é hoje. Eu sou a flor do mar no lembro Me apaixonei por um boneco E ele nego de se apaixonar E ele nego de se apaixonar Já tô com os devavor do pano E ele nego de se apaixonar 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 Olha o próximo concurso E ele nego de se apaixonar 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 Só titula a Eu waiting E ele nego de se apaixonar Motor UE Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira 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 Vou sair pela cidade, vou zoar com minha lambreta Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Baila as piriguete e senta nela Não é Suzuki e nem para lá Combinado, tem os corações com a gente, obrigado a todo mundo, viu? Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Esse neto é parceiro, mal aceita o ninho Alô, rapiranga Alô, bragança, me dê permissão Abre teu coração pra eu poder cantar Quero homenagear tudo que aqui tem de bom A praia de Ajuruteu, a festa de São Benedito Filho de Nazaré e o poderoso Jota Alô, bragança, me dá permissão Abre teu coração pra eu poder cantar Quero homenagear tudo que aqui tem de bom A praia de Ajuruteu, a festa de São Benedito Chegamos a conclusão e foi o nosso casal, não é, meu irmão? É o poderoso Jota Aí no caso vai ser uma pra cada Aí o próximo concurso vai valendo cinco cervejas Quando ele toca Conta do meu parceiro Jean, hein? Eu tô ligado em você, meu Jota Esse som é o melhor som que eu vi tocar É o poderoso Jota Quando ele toca, galera, pula que nem pipoca Eu tô ligado em você, meu poderoso Aí galera da corrida, fica Dá uma reta ainda aqui Jota, Jota Vai ter mais uma disputa aí Cavalo de Abelardo Jota, Jota Eu já pedi a permissão E te digo de coração Que sou igual, você não há, não há Fica de gás aí, vai! Bora que já já tem o Neve Alô, Bragança, me dê permissão Abre teu coração pra eu poder cantar Quero homenagear tudo que aqui tem de bom A praia de Ajuruteu, a festa de São Benedito O Sírio de Nazaré e o Poderoso Jota Alô, Bragança, me dá permissão Abre teu coração pra eu poder cantar Abre teu coração pra eu poder cantar Quero homenagear tudo que aqui tem de bom A praia de Ajuruteu, a festa de São Benedito O Sírio de Nazaré e o Poderoso Jota Esse som é o melhor som que eu vim tocar É o Poderoso Jota Quando ele toca, a galera pula aqui Eu tô ligado em você, meu Jota Esse som é o melhor som que eu vim tocar É o Poderoso Jota Quando ele toca, a galera pula aqui Nem pipoca Eu tô ligado em você, meu Poderoso Jota Já já tem uma disputa do Cavalo de Aberlado E o Cavalo do Roberto também, galera Enquanto isso a galera vai dançando, vai chateando assim, ó Cé Davi, o Cachaceiro, desci de pé de balcão Exodeu seu sanfoneiro lá na nossa região Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão No lugar onde passava, de tão rico ele tocava Júnior Aranda, meu parceiro, obrigado! Obrigado com a gente, obrigado a todo mundo, galera! Temos já, hein, Arapinanga, Maranhão! 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 Tem histórias pra Conto agora a minha história Que me fez apaixonar Foi viajando pelo mundo afora E não parava em lugar Coração sente quando chega a hora Tenta ao grande amor Bora, 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 bora Eu te curro lá no meu corpo Você vai ficar louco Louca de prazer O boro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora, parceiro neto Se acabar Seu uísque aqui dá só o filé É, também dá uma vez Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Vambora, vambora, vambora Se esfregar, neném Só no rola e rola DJ Cassiano E aí naquilo com a gente Obrigado, todo mundo Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vai se ligando Vai se ligando, vai Hoje minha cunhada se levantou Pra fazer o café Vestida de camisola Já já tem disputa de cavalo de abelardo Vem o Roberto, quero ver Cunhada, não fiquei parado Que tentação Em casa tanta partura E eu comendo arroz e feijão Ô cunhada Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ai, se não fosse estaria numa boa Cunhada, cunhada boa Ai, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ai, se não fosse estaria numa boa Já vamos começar a tocar de tudo Deixa feitar O nosso amigão em Arapiranga Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso Vamos dar uma quecida na galera agora, vamos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer O mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então O que vai lembrar dos meus beijos Todo dia O que vai ser Tô rete a mão A de dar minha companhia Então Antes de Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudade Da minha companhia Então Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado Júnior Aranha Meu parceiro Hora de amar Minha areia Todo mundo ligado com a gente Obrigado Podia ter falado Não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá Aí tu fala assim ó O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa dela Tom Do beijo da morena Se na balada Eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela É uma sequência Pra te puxar aquela Que tá bem gelada Vai Fala Que você sente saudade Que até hoje Nenhum me consegue E aí parceiro Neto Sem me esquecer Tag nem Fala Amiga super rolando Todo mundo em peso Foi na mala e a tristeza Já não Bora seu Vaquires Então a gente se reencontrou Naquela festa Onde o consagrado Tocou a nossa linda canção de amor Eu abri meu coração Pra você DJ Naguinho Meu parceiro A gente se reencontrou A feruzinha de todo mundo Com a gente E com o consagrado A feruzinha já não Caciar rapaz De amor Agora eu quero ter você Pela vida inteira E com o consagrado De cão Mas onde eu tô com a nossa canção Rio de na minha vida Você é tudo Vem comigo Filho de Oscar Vem 15 Fabiano Tailandense Produções Hoje bateu forte A saudade As lembranças Do Tarte bacana Tarte gostosa Carapiranga Tô de saúde Meu sentimento É de verdade A você Eu me dediquei Mas não deu valor Em mim Eu sou Sozinho E você Abelado E Roberto Eu me apaixonei Por ela Por ela E aí Cassian Eu me apaixonei Por ela De jeito aqui Meu brother Eu só quero Ter uma chance Pra provar Que o teu amor Sou eu E que eu me apaixonei Eu pra vez Por você Meu grande amor Não, 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 não Oh Oh A LR15 Fabiano Tailandense Produções Hoje bateu Forte A saudade As lembranças Do nosso amor Já naquele jeitinho Viu? A gente vai tocando O pregrado Com muito carinho Dessa feita É a piranga A você Eu me dediquei Acendo Vamos tocando O meu amor Em que eu Sofro Só que a parceira Tá aqui Se você consiga Nada Lá do geração Tá com a gente Também Valeu, brother O que foi que aconteceu Meu amor Eu me apaixonei Por ela Por ela Me apaixonei Por ela Eu só quero ter uma chance Bora que o conversando mistura tudo Vai Meu amor Sou eu Em que eu me apaixonei A minha vida não andava muito bem Com as novinhas gastando sem parar Com maquiagem Pra você se ligar Com viagem Até a família Eu tinha que bancar Eu decidi mudar Pintei o cabelo Fizeram a do cabeça branca Agora fizeram a da coroa Que banca Tininha A gente começou a melhorar Até as coroas ricas Começou a me ligar Se eu estou de carro Novas coroado em banca Se eu estou de navio As coroado em banca Porque novinha Nunca favorece O que as coroas faz Cabeça branca não aguentou Meu irmão Se eu estou de carro Novas coroado em banca Se eu bebo Chantou As coroado em banca Porque novinha Olha o paraense Tá na raiva Na hora de pagar Conta Mete o pé Desaparece Chama Chame 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 Bora Pompilho Família Três Coraços Com a gente Obrigado Todo mundo Cabeça branca É o cidadão de bem Um empresário Que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas E padrocina um churrascão Em alto mar A mulherada De copo na mão Biquíni Fio dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca Porque novinha na hora da serra Olha o parceirozinho Tá só na manha Minha irmã Coroa nunca aparece O dono da lancha É o cabeça branca Lá vem Lá vem Lá vem Porque é o cabeça branca Porque novinha Na hora da serra Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado A mulherada De copo na mão Bora, ma sequência Vai tocando Na domingão, galera Rapiranga Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tava em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei pra você Mas chegou ao ponto Que não dá Não vá Você não vai mudar As suas consequências Você pode Só quem tá solteiro Vai cantar Segura Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falecer Não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falecer Você não acreditou Agora vai me dar valor Ei, paixão Para que as emoções não param Estamos aqui, ó Pra apaixonar A peranga e logo mais Também tem o neutro 9, 8, 1, 28 Aquecendo tudo Galera, pra cima Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tava em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei pra você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falecer Você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falecer Você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falecer Você não acreditou Agora vai me dar valor Vamos tocando uma sequência Vamos começar a diferenciar Galera, vamos tocando De tudo pra todos E dessa feita A peranga Terceira noitada Com certeza Nossa última noitada Desde diante Devagadecendo Todo mundo Se fizeram presente Nos três dias E as emoções Estão no ano Vamos tocando Até você falar Que eu Não tomo vergonha Na cara Que eu gosto Mesmo é de sofrer Por suportar Suas pisadas Não é Já tão sabendo Que o cabelo Tá contratado 40 mais 11 Hoje eu Não quero cama Eu só quero Por favor Quem sabe Termina comigo Que eu não tenho Coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo Que não sou feliz Sozinho Termina comigo Eu não tenho Coragem de acabar contigo Parcero Neto Termina comigo Olha meu parceiro Neto Todo mundo com a gente Apertaram o Valkyrie lá do super rolando Também tá com a gente Obrigado E aí Abelardo Meu brother Está vindo Até você falar Que eu Não tomo vergonha Não tomo vergonha Na cara Que eu gosto Mesmo é de sofrer Bora sim Meu brother Com as suas pisadas Não é Só de salte Na parada Meu brother Foi a excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero Por favor Essa é a música daquele cara Que não tem coragem de terminar Mas aí tu tá de boa No rolê do nada Tu vai ver teu whatsapp Tem uma mensagem dela Aliás Um áudio Aí tu fala se vejo ou não vejo Aí do nada tu vê o áudio Olha do que ela te chama Prostituto Vagabundo Não vale nada Te ligando E só chamando A recusar Ok também filhão Queira abraçar Também de coração Amigo titular Homem da Barão Amigo Alpinho Os amigos Tá bom De cara Tá praticando junto Seguridão Vem que a larga Não passa A noite acordada A condição de ver A dor intevarada Esperando Pra esfregada Que que ela até não passa A noite acorda Passando titular da Barão Todo mundo com a gente Obrigado Esse titular é velho Aguarda o nosso E morreu Esperando Pra esfregada Vem que eu tô chegando E vai Tapa 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 Varada Na raba Machuca Machuca Ai bebê Vai Tapa 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 Varada Tapa 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 Varada Na raba Abra a porta Coração Bora que assenta o tom de sangue Ô meu pai não Você não dança mais Não quero mais você Ô gatinha Puxa meu fim Vai No banco do meu carro Você não seca mais Agora é só eu E as emoções estão no ar Com cinquenta ligações pedidas Tô aqui Olha Com minha aranha Todo mundo com a gente Obrigado E você Caçaram no samba Tão em peso Obrigado galera Com cinquenta ligações pedidas Eu não te quero mais É macio papai Eu disse Tô aqui Olha Eu não tô rolando Com essas amigas E você Aí Com cinquenta ligações pedidas Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Acessório S.A. O parceiro Levi Relógio O DJ Cassiano Também tá curtindo Com a gente Obrigado Olha Naquinho Todo mundo Valeu Parazinho Chá meu fim Desde já Muito obrigado Toda galera Aqui do Arapiranga Com certeza Hospitalizaram Decepcionaram Super bem Morrendo Obrigado Todo mundo Galera Olha que as emoções Estão aqui Nessa feita Arapiranga Última noitada Você é convidado Pra chegar Pra curtir Quero um passinho Debochado Debochado Uma pesadinha Debochada 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 Tão falando Pra geral Fala aí o parceiro Titular da Barão Diz que não tô morrendo Isso é considerado É morrendo Porra Isso te incomoda Então desliga o celular Bora Nós pode até ser liso Mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É um passinho Debochado Debochado O meu parceiro Todo mundo com a gente Obrigado galera Tá cuidadinha Debochada Ela dá aventura Minha aranha Tá em peso Valeu Tá espanando Pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito É que paga meu boleto É Que incomoda Então desliga o celular Nós pode até ser liso Parceiro Jean Todo mundo com a gente Obrigado Não gosta de mim Do meu jeito Debochado Me desculpe Olha como eu tô pronto Eu já pusei Da cachoeira Meu patrão Eu já pusei O bravo Dos valedão Aquela sequência Do piseiro Vai se ligando E vai Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo Que é perto Do seu brio Seu fogo Tu tem um toque Que me deixa louco Voltou Rodolfo Eu te amo E olha onde eu tô De novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vá Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Aquele jeito Amor do B Fala, meu amor Eu e a mãozinha Eu e a mãozinha Bora, parceira, o bem de você no titular Todo mundo com a gente, obrigado Bora, curtindo, meu brother Quero longe, mas meu corpo quer perto Se eu me juro, se eu fumo Nossa terceira parte da nossa festa aqui na Piranga Sexta, sábado e domingo, sucesso total Chega pra comandar, galera Nosso para e não, Tony Saldi Tá na cara Já começa a se ligar, galera, vai Tony Saldi A pressão da valente A pressão é valente, vai Mário, pé, neve, macio, citação Mari Fernanda Me ligou de madrugada Dizem que tá com saudade A essa hora, covardia, satanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só a vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama, eu vou te amar Bota swing, bota pinzeiro, chama na pressão dos paredões Alô Mari Fernandes, isso é macio sensação, é pra laçar o paredão Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto pra que essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama, bebê Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu, parceiro Neto e todo mundo, valeu! Eu tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap e um chamado pro rolê, vai dar desgrama Eu já tava brisado, disse, hoje, hoje já era Vamos pegar as novinhas, hein? Olha que parada! Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, maculejo, uns viado e xerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototaxi, fui pro cabaré de t*** Teu errado também, eu não pedei ninguém O meu parceiro titular da Marão! Esse é considerado, tá na rara, hein? Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, maculejo, uns viado e xerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Mas o melhor faltou, hein? Bora, meus parceiros, o Asso e o Coelho O Cleiton Senna do Piseiro Estourou briga, maculejo, uns viado e xerido Teve briga, maculejo, maculejo, maculejo A gente vai chegando aqui às vezes Essa é a moçuda, galera Teve briga, maculejo, maculejo, maculejo Essa feita era piranha Ah, meu coração se apaixonou É sempre as vezes que a gente só sucesso Então no Brasil a gente toca pra galera Mas ela só queria a tradição Com a outra mozão que eu tô viciado Na tua quitada, no teu remoto Já já a gente volta aquele hit Um peito tradicional Teve briga, maculejo, maculejo, maculejo Vamos na área, vamos tocando, vamos Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Olha o Júnior Aranha Ele tá na rada Toma, toma, vá, vá, vá Vá, vá, dentro do meu quarto Toma, toma, vá, vá, vá Toma, rebolado Toma, toma, vá, vá, vá Se liga dentro Oi, toma, toma, vá, vá, vá Ô meu parceiro Jean Ele chegou Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que é amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado Eu já de cama, bem-dade Cama, bem-dade Cama, bem-dade Cama, bem-dade Cama, bem-dade